Olá meninas, tudo bem com vocês? No vídeo passado eu postei um vídeo onde eu ensinei a fazer a modelagem de um vestido com cava americana, um vestido soltinho, né? E hoje eu vou estar postando um vídeo onde eu vou estar ensinando a vocês a costurar esse vestido. Vou mostrar todo o passo a passo até a finalização dele. Então, se você quer aprender a fazer esse vestido, é só continuar assistindo o vídeo. Bom gente, então aqui é o meu tecido que eu vou estar usando para fazer aquele molde que eu ensinei a fazer no vídeo passado, tá? É um tecido todo plissadinho e eu vou estar fazendo aquele molde nesse tecido e eu vou estar explicando para vocês, tá bom? Então, para começarmos, a gente vai abrir o tecido assim em cima de uma mesa, ó, deixar ele bem retinho e a gente vai estar dobrando, ó, ele assim ao meio, um pedaço dele. Esse lado de dentro que está dobrado é o lado certo e este lado aqui é o lado avesso. A gente aqui, ó, vai estar posicionando certinho aqui no canto do tecido, da dobra do tecido até lá embaixo, tá? Então, vai ficar assim. Lembrando que a gente vai deixar a margem de costura em todo o tecido, porque nesse molde a gente não deixou. Então, para o decote, a gente deixa um centímetro, mais ou menos um dedinho. Na cava, a mesma coisa, um dedinho. E nas laterais, eu costumo deixar dois centímetros, mais ou menos, porque se acontecer da gente ter que soltar ele um pouquinho mais, aí fica mais fácil, não corre o risco, né? Na barra, a mesma coisa, eu deixo dois centímetros, tá? Se você quiser estar alfinetando para esse molde não se mexer ou colocar alguns pezinhos aqui em cima, é bom. Então, eu vou cortar e já mostro para vocês. Bom, então, eu já cortei, ó, as costas e a frente, ó, os dois lados são iguaizinhos, então, eu já cortei. Agora, a gente vai estar cortando o forro. Por quê? Porque esse tecido, eu vou fazer o acabamento dele, as laterais, tudo já usando o próprio forro. Então, o forro é a mesma coisa, a gente vai pegar, vai cortar duas partes iguaizinhas. Bom, esse é o meu forro. É a mesma coisa, né? A gente vai deixar o lado avesso aqui nessa parte de cima e essa parte vai ser o nosso lado direito. Nós vamos dobrar da mesma forma que fizemos com o tecido da parte de cima e vamos posicionar o nosso molde e vamos estar cortando do mesmo jeito que a gente fez lá, deixando também as margens de costura em toda a lateral. Só que na barra a gente vai cortar rente aqui, ó, para o forro não ficar aparecendo para fora do vestido, tá? Então, é só cortar duas vezes e aqui as duas partes do forro. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a nossa parte do vestido, ó, com o lado direito para cima. Vamos ajeitar ele certinho. E vamos pegar o nosso forro e vamos colocar também ele em cima, só que vai ficar lado direito com lado direito. Então, a gente vai posicionar ele certinho aqui em cima e nós vamos passar uma costura apenas nas laterais, ó, unindo os dois tecidos, ó. Nós vamos passar uma costura até aqui e outra até aqui. Vamos fazer isso nas duas partes, tanto na frente quanto nas costas, tá? Bom, eu já passei as costuras aqui nas laterais, ó. Tá vendo? Na lateral da frente e da costa. Então, a nossa cava aqui, ó, já vai ficar pronta, ó, tá vendo? O próprio forro já faz o acabamento da cava do vestido, ó. Tá vendo? Fica assim, ó. Então, nós vamos pegar o nosso vestido, ó, a parte da frente e vamos abrir, ó, dessa forma assim, jogando forro para um lado, tecido para o outro. E vamos deixar o lado direito para cima e vamos pegar a nossa outra parte do vestido. Forro para o mesmo lado, ó, com a parte direita para baixo, vai ficar direito, direito contra direito. E vamos unir as duas cavas aqui em cima da costurinha da cava aqui, ó, bem certinho. E vamos alfinetar tudo aqui e toda a lateral aqui do lado do forro quanto do tecido. Então, quando a gente estiver costurando, a gente vai costurar já de fora a fora. A gente vai ficar o acabamento da cava também e das laterais. Então, a gente vai unir aqui, ó, e eu vou estar alfinetando. Eu já alfinitei os dois lados, ó, que foi alfinetadinho, ó. E agora o que eu vou estar fazendo? Então, eu vou começar daqui de baixo, ó, do forro e vou passar uma costura todinha aqui. Até chegando aqui na minha cava, eu vou descer, ó, no tecido até embaixo de fora a fora. E do outro lado a mesma coisa, tá? E lembra que eu, quando eu estava cortando o molde no tecido, eu falei para deixar uns dois dedinhos aqui de sobra do tecido. Eu não vou, eu vou estar costurando, então, deixando os dois dedinhos e eu vou costurar aqui, tá? Se você quiser estar alinhavando tudo isso antes e estar aprovando o vestido para depois não ter que ficar desmanchando costura, é muito bom também. Então, eu vou estar lá na máquina passando essa costura de fora a fora, ó, e já volto para estar mostrando para vocês. Então, eu já costurei, ó, nas laterais, ó. Vem, ó. Já está tudo costuradinho, não sei se dá para vocês verem. Tá vendo aqui no cantinho, ó? Então, eu passei aqui na cava e desci até lá embaixo, de fora a fora. Então, eu já costurei as duas laterais. Se você tiver o overlock, você também passa aqui em volta, já tirando esse pedaço aqui que vai ficar aqui dos dois dedinhos, nesse caso, sobrou no seu vestido. Então, a gente vai estar passando o overlock aqui, tudo em volta para fazer o acabamento. Aqui nas laterais também, aqui, ó, da cava, ó, que a gente fez aqui, ó, também vou passar o overlock, tá? E eu vou passar lá o overlock e volto para a gente estar fazendo a parte da gola. Eu já passei o overlock aqui em volta, ó, nos laterais. Agora, a gente vai estar desvirando. Só você pegar aqui, ó, o vestido abrir aqui, ó, por dentro. Você puxa. Aqui ele vai desvirar. Agora, a gente vai estar montando a golinha que a gente fez e depois está tudo na barriga do vestido e o nosso vestido já vai estar agora, tá? Ó, ficou assim, ó, tá vendo? Ficou assim, ó, você tá vendo? Aqui, ó, nas laterais, ó, já fica com todo o acabamento pronto, ó, tá vendo? Tudo prontinho. E aqui em cima a gente vai estar colocando a nossa gola, tá? A gente vai estar dobrando o tecido. Até já tirar duas partes iguais. Então, vou cortar aqui, já vai sair duas, depois eu vou cortar aqui e já vai sair mais duas, tá? Lembrando que na gola a gente faz a mesma coisa. A gente vai deixar um centímetro de margem de costura em toda a lateral. E aqui na parte do ombro, né, que vai ser essas lateralzinhas aqui, vamos deixar dois centímetros de cada lado, nas quatro. Por quê? Pra se cada acontecer de quando a gente estiver montando o vestido, a gente achar que tá muito aqui perto do pescoço, que deve ser mais um pouquinho pro decote ficar mais aberto, a gente vai ter um pouco de sobra de tecido aqui, ok? Então, eu vou estar prendendo essa gola aqui e vou estar cortando. Pega a palinha, ó, encaixa ela aqui, ó, no vestido, sabe aquela... Onde a gente fez aqui, ó. Encaixa certinho, como aqui é a parte das costas, eu abaixei aqui, ó. Aí a gente encaixa certinho, assim, ó, como se fosse costurar o vestido aqui, ó. E marca aqui, ó, uma marcaçãozinha aqui e aqui, ó, pra saber onde a gente vai estar encaixando certinho. Por quê? Primeiro a gente vai estar costurando aqui a parte do ombro, depois que a gente vai estar pregando essa parte. Então, essa parte aqui não vai ser costurada no momento, tá? Então, é só posicionar certinho, assim, ó, e fazer as marcaçõezinhas. Vou pegar uma dessa daqui e uma dessa. Separar as outras, depois eu uso elas. E vou estar passando uma costura, ó, unindo as duas laterais. A gente vai pegar com o lado avesso, é um avesso pra cima. A gente vai unindo essas duas laterais aqui, ó. Vamos passar uma costurinha aqui e vamos unir aqui também, ó. Passando uma costurinha, ó, dos dois lados do ombro, tá? Fazer isso com as duas galinhas, ó. Vamos costurar assim, tá? Vamos formar dois cílios. Então, aqui eu já fiz as costuras, ó, nos ombros. Tá vendo? Já unindo as duas. Agora a gente vai pegar, vai colocar direito pra cima e vamos colocar direito contra direito, uma em cima da outra, assim, ó. A costura do ombro, ó, com as duas costurinhas do ombro. E vamos alfinetar aqui, então. Do outro lado também, ó. Unindo as duas costurinhas que a gente fez. Unindo as duas costurinhas que a gente fez, ó, dos ombros. Lembrando, ó, de sempre abrir as costuras assim, ó, pra encaixar melhor. Então, a gente tá aqui com a costura, ó, tá vendo? Aqui tá a costura que a gente fez. A gente abre, ó. Abre a de baixo também. E, ó, encaixa. Uma costura com outra costurinha, assim, ó. E vamos alfinetar aqui só pra não sair do lugar. Feito isso, o que nós vamos fazer? Bom, então, a gente vai tá costurando, ó, dessa marcação aqui, ó, que eu fiz aqui do cantinho, onde eu falei aquela hora, até outra marcaçãozinha aqui. Da marcação que eu fiz aqui na lateral até outra marcaçãozinha. Dentro aqui, a gente vai costurar inteirinho, ó, tá? A gente vai fechar essa parte de dentro inteirinha, tá? E vamos deixar aberto só essa parte aqui, que é onde a gente vai tá depois costurando no próprio vestido, ok? Bom, já tô aqui com a minha gola pronta. Eu fiz a costura aqui na parte de dentro total aqui do círculo aqui, ó. E aqui, nas laterais, eu fiz aquele pedacinho que eu falei, deixando aberto aqui, ó, tá? Aqui é onde a gente vai encaixar no vestido. Aí, aqui, eu deixei aberto pra gente poder tá desvirando a nossa gola. Então, eu só fiz o... Aqui, aqui, a gente só fez um pedacinho da costura, né? Então, eu fiz o pedacinho daqui e o pedacinho aqui, ok? E aqui, a gente vai tá fazendo o quê? A gente pega aqui, ó, abre aqui, ó, tá vendo? Essas duas abinhas. Vem nesse pedacinho aqui, ó, com elas abertas. Deixa eu virar assim pra vocês verem melhor. Tá aqui a nossa gola, ó. Aqui tá o pedacinho que a gente fez a costurinha. Abriu aqui, ó, e só virar pra dentro, entendeu? Aqui, ó, abre e empurra tudo isso aqui ao contrário. E já vai tá pronto aqui esse pedacinho. A mesma coisa desse lado. A gente abre aqui, ó, e empurra tudo pra dentro, ok? E aqui, nessa parte, pra gente tá desvirando, é a mesma coisa. A gente vai abrir aqui, ó, tá vendo? E vai desvirar tudinho isso aqui, ó, vai empurrando assim, ó. Você pode tá empurrando com a ajuda de uma caneta, alguma coisa, mas a mão também não é tão difícil. E a gente puxa, ó, e já sai tudo com acabamento embutido. Tá vendo? Aqui é uma parte do ombro. Com acabamento bem embutidinho, aqui, ó, tá vendo? Tudo. Tá tudo já embutidinho, ó. Aqui é a parte que vai ficar nosso pescoço aqui dentro, ó, que tá embutido. Bom, então, depois que a gente desvirou toda a nossa gola aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente tem que fechar esse ladinho aqui, né? Então, você posiciona a sua gola assim, sortinha, pega aqui, ó, abre, vira uma ponta pro avesso, assim, ó, e com ela assim, ó, na abertura que vai ficar aqui, você vai pegar essa parte e vai enfiar retinho, tá vendo? Tudo aqui dentro, até sair aqui fora. Você puxa ela aqui dentro, ó. Ela saiu aqui, tá vendo? Aí a gente arruma ela certinho. Aqui, ó. A gente arruma aqui, ó. Tá uma dentro da outra aqui, ó. Aí a gente enfia o dedo aqui, ó, tá vendo? Dentro. E vai arrumar certinho pra ficar bem retinho. Assim, esticando assim, ó. E a gente vai passar uma costura agora aqui, ó. E já vai ficar a outra parte que a gente viu dentro, depois a gente vai desvirar e já vai ficar embutido, ok? Então, ela tá aqui dentro, ó. Toda arrumadinha aqui, ó. E lá dentro, ó. Aí a gente vai passar uma costura aqui e depois a gente vai desvirar. Ó, tá vendo? Eu já fiz a costura aqui, ó. Eu vou tirar essa sobra que ficou aqui, a gente corta. Assim. Dá uns piques aqui no cantinho, bem pequenininho, só pra não... Pra poder, na hora que desvirar, ficar um acabamento melhor. E a gente feito isso, o que a gente vai fazer? Você abre ela aqui, ó. Você só puxa as duas partes, ó. Ela tá aqui, ó. A costura que a gente fez, a gente faz isso aqui, ó. Desvirou. Ó. E ficou embutido aqui dentro, igual o outro lado. É, muito fácil, gente. É como eu falei. Se vocês acharem que ficou alguma dúvida, não deu pra entender muito bem, assim, deixe nos comentários pra mim, que eu vou ter o maior prazer de responder as dúvidas de vocês. E caso vocês queiram, eu posso estar fazendo um vídeo explicando só como fazer essa gola, pra que vocês possam estar entendendo melhor. Agora, a gente vai pregar ela no vestido. Aqui tá o nosso vestido. A gente vai encaixar agora a gola aqui nele. Então, a gente vai abrir assim, ó. E vamos pegar apenas um, onde a gente deixou aberto, uma parte só. Só uma parte. E vamos pelo lado avesso aqui, ó. Pregando do comecinho aqui, ó. Encaixando aqui, alfinetando. Tudinho aqui em volta a nossa gola. Então, nós vamos começar assim, bem no comecinho aqui. Vamos alfinetando. Pegando o tecido e o forro junto, tá? Porque a gente vai deixar embutida essa parte do vestido. Já passei todo o alfinete, ó. Agora, a gente vai passar uma costura aqui. E depois, a gente vai virar assim, ó. Tá vendo? Por dentro, já vai ficar, ó. Tudo embutidinho. Então, não fica... Fica um acabamento bem bonitinho. E aqui, depois, a gente vai, tá? É... Encaixando essa parte, ó. E virando assim, ó. Pra dentro. E vamos fazer uma costurinha por fora. Aí, vai ficar bem bonitinho. Tá? Então, eu vou passar a costura aqui. Eu já vou fazer atrás e na frente. É a mesma coisa, tá? A gente vai pregar assim e atrás é do mesmo jeito. Bom, então, ó. A gente vai pegar aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Bem no cantinho aqui, ó. Vamos encaixar certinho, ó. E a gente começa a nossa costura aqui, ó. Eu vou mostrar. Tá vendo, ó. Por dentro, ó. Fica todo embutido. Olha como fica muito mais bonito. Tá vendo? Por isso que é bom fazer desse jeito. E eu vou tá agora fazendo do outro lado. E a gente... Eu já volto pra gente tá fazendo agora o lado de fora. Então, aqui, ó. Fica o nosso ombro, ó. Aqui no cantinho. A gente vai dobrando aqui, ó. Colocando as pontinhas pra dentro. E vamos alfinetando. Tá vendo? E escondendo aquela costura que a gente tinha feito. Tá vendo? Essa costura aqui não pode ficar aparecendo. Então, a gente vai dobrando aqui as pontinhas, ó. Bem. E vamos alfinetando, escondendo aquela costura. E vamos fazer isso tudo aqui em volta e na parte de trás também, tá? E a gente vai ajeitando, assim. Às vezes precisa voltar um pouquinho, ó. Mas, ó. Tá vendo? Tá ficando todo viradinho aqui pra dentro, ó. E vamos ajeitando. Lembrando sempre de deixar a mesma largura certinho aqui, ó. Pra não ficar feio. Tá vendo? Tudo dobradinho, ó. Pra dentro, ó. E a gente vai passar uma costura. Aqui, ó. Tudo aqui em volta. Uma costura bem assim, rente, na beiradinha. Pra não ficar aparecendo muito, tá? Atrás e na frente. Nós vamos estar fazendo isso. Bom, então eu já passei a costura aqui fora. Lado de fora. Ficou bem rente. Rente. Então, ficou assim, ó. Nosso vestido já finalizado. Tá vendo? Aqui na barra eu peguei e fiz uma barrinha. Eu dobrei uma vez, né? Pra dentro. Costurei e depois dobrei mais uma vez. Então, ficou assim, ó. Barrinha é só isso mesmo. Você dobra uma vez, costura e depois dobra de novo. Já fiz aqui, ó. E assim ficou o vestido. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês deixem nos comentários. Que eu vou estar tirando a dúvida de vocês com o maior prazer, tá? E você que não é inscrito no canal. Se inscreva no canal pra acompanhar cada vídeo novo que eu postar aqui. E deixa o seu like pra mim. E é isso, gente. Então, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.